Bom, vamos aprender mais uma virada aqui, que vai ser essa aqui, ó. É uma virada de uma música 3x4, fechou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos começar ela aqui, ó. A gente vai começar com dois bumbos. A gente vai estar em algum ritmo lá, qualquer ritmo, né? Qualquer um. Dois bumbos. Flá. E mais um tom. Esquerda ou direita, você que decide. Entendeu? Tanto faz. Flá. Mais uma no tom. Então é. 1, 2, flá. Mais uma. Esse é o começo da virada, beleza? Fechou aqui? Pegou até aqui? Duas no surdo junto com o bumbo. Duas junto com o bumbo, hein? Vamos até aqui, vamos lá. Duas no surdo junto com o bumbo. Pegou até aqui? Vamos continuar. Caixa e chimbal só. Aí dá aquela subidinha no chimbal. Dois juntinha, hein, ó. Vamos até aí, então. De novo. Continuação. Pegou até aqui, né? Vai pegando parte por parte. Pegou até aqui, continuação. Um bumbo, entendeu? Aqui sem bumbo. E o bumbo como se fosse no E. Tipo assim. Tipo, no E. Tipo assim, ó. O tempo. Assim. Aí. Tá. Tá. Tá vendo, ó? Tá. Esse bumbo, ele tem que ser no E. Senão vai ficar errada virada. Então vamos lá. Vamos até o bumbo, ó. Aí conseguiu pegar até aqui, continuação, é... Pra finalizar virada. Mesma coisa. Fez aqui, ó. Você vai bater. E aí acabou a virada. Então vamos lá. Bateu aqui. Faz de novo aqui, ó. Fechou? Aí depois, pra acabar. Vamos lá. Aqui começou a ficar grande agora. Mas finalizou a virada. Vamos bem devagarzinho, ó. Vamos lá. Desde o começo. Lembra? Dois bumbo. Flã. Uma no tom. Duas batidas aqui. Aqui os dois juntos. Caixa e chimbal. E do bumbo, né? Aí flã de novo. Faz uma no tom. Aí surdo com bumbo. E aí tudo vai ficar, ó. Vamos lá. Aí o segredo aqui é você conseguir fazer em cima do tempo. Tem que fazer certinho. Foi aquilo que eu falei. Tem bombo no E. Tem que pegar as partes que tá no E. pra não travar, né? Tipo, ó. Agora eu vou fazer em cima da contagem aqui pra vocês verem como é que fica em cima do tempo. Fechou? Ó. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E1. Essa é a virada em cima do tempo. Você já tava saindo, né? Já tava pra clicar em outro vídeo e não deixou o like, né? Deixa o like aí, deixa o like, que é uma forma de você me ajudar muito aí a compartilhar meus vídeos cada vez mais e mais, fechou? Se inscreva no canal também, ative as notificações. Se quiser trocar ideia comigo, me chama no Instagram, brunodrum, arroba brunodrum. Vai estar passando quatro vídeos aí também pra você assistir. Clique em algum, vai assistindo esse vídeo, vai assistindo aquele, vai assistindo mais esse, esse aqui. E vai assistindo todo o vídeo do canal, beleza? Se não tiver o vídeo que você quer aqui em relação à bateria, né? Comenta aí também, deixa o comentário aí pra eu gravar mais vídeos cada vez mais e mais pra agradar vocês. Tamo junto, falou, é nóis, obrigado por ter assistido, falou!